Pesquisa sugere que o leite materno pode ser mais uma fonte de proteção para os recém-nascidos contra o coronavírus. O assunto com Carolina Belin. Essa semana foi de animação para as mamães de recém-nascidos. Uma pesquisa internacional sugeriu que o leite materno pode proteger os bebês contra a covid-19. O assunto rodou a internet e foi pela rede social que a notícia chegou até a Darylin, que está amamentando a Catarina de apenas 24 dias. Quando eu vi a matéria, eu fiquei super feliz. Inclusive, queria ter uma amiga que já tivesse tomado a vacina para me dar a Catarina para tomar um pouquinho. É, mas calma aí, mamães. Os pesquisadores são claros em alertar que o estudo não permite ainda concluir que os bebês ficam imunizados. O dado que a pesquisa traz é que anticorpos contra a covid-19 foram encontrados no leite produzido por mães vacinadas e que receberam especificamente a imunização da Pfizer-BioNTech. Os cientistas acompanharam 84 mulheres. Colheram amostras de leite antes e depois da imunização completa, ou seja, de tomar as duas doses. O anticorpo IgA foi encontrado em 86% das amostras após a vacinação e o IgG em 97% das amostras. O estudo israelense foi publicado na revista científica The Journal of the American Medical Association. A pesquisa deve seguir para trazer conclusões. Enquanto isso, aqui no Brasil, a ginecologista e obstetra Carolina Curse lembra que a amamentação é muito importante, independentemente de ter proteção para a covid-19 ajuda na defesa de infecções em geral. Por que é importante o bebezinho amamentar? Porque eu completo, eu ativo, eu ajudo o meu sistema imunológico. Isso já é guideline, isso aí já é evidência científica. O aleitamento materno é preconizado pela Organização Mundial da Saúde como forma exclusiva de alimentação até os seis meses de idade e como forma complementar até os dois anos.